A grande personalidade Nardamuni, ao ouvir as palavras de Dhruva Maharaj, ficou com muita compaixão dele, e a fim de demonstrar-lhe sua imotivada misericórdia, deu-lhe o seguinte bom conselho. A instrução dada por tua mãe Suniti de seguires o caminho do serviço devocional à suprema personalidade de Deus é justamente adequada para ti. Portanto, deves absorver-te inteiramente no serviço devocional ao Senhor. Meu querido menino, desejo-te toda boa fortuna. Deves ir até a margem do Yamuna, onde existe uma floresta sagrada chamada Madhuvana, e ali purificar-te. Simplesmente indo lá, uma pessoa aproxima-se mais da suprema personalidade de Deus, que sempre vive ali. Nas águas do rio Yamuna, que é conhecido como Kalindi, deves tomar três banhos diariamente, porque essa água é muito auspiciosa, sagrada e limpa. Após banhar-te, deves executar os princípios regulativos necessários para Ashtanga Yoga, e então sentar-te em teu asana, assento, numa posição calma e silenciosa. Após sentar-te em teu assento, pratica as três espécies de exercícios respiratórios, e assim gradualmente controla o ar vital, a mente e os sentidos. Liberta-te inteiramente de toda a contaminação material, e com grande paciência, começa a meditar na suprema personalidade de Deus. A forma do Senhor é sempre jovem. Todo membro e cada parte do seu corpo são corretamente formados, livres de defeitos. Seus olhos e lábios são rosados como o sol nascente. Ele está sempre disposto a dar abrigo à alma rendida, e qualquer pessoa que tenha fortuna de contemplá-lo sente satisfação plena. Ó Filho do Rei, agora fala-te-ei o mantra que deve ser cantado juntamente com este processo de meditação. Aquele que cuidadosamente canta este mantra por sete noites, pode ver os seres humanos perfeitos que voam pelo céu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Este é o mantra de doze sílabas para adorar o Senhor Krishna. Deve-se instalar as formas físicas do Senhor, e juntamente com o canto do mantra, deve-se oferecer flores e frutas e outras variedades de alimentos exatamente de acordo com as regras e regulações prescritas pelas autoridades. Mas isso deve ser feito levando em conta lugar, tempo e conveniências e inconveniências concomitantes. O serviço devocional é tão potente, que quem presta serviço devocional pode receber qualquer coisa que deseje. Quando Dhruva Maharaj, o Filho do Rei, foi assim aconselhado pelo grande e sábio Narda, ele circumbulou Narda, seu mestre espiritual, e ofereceu-lhe respeitosas reverências. Depois ele partiu rumo a Madhuvana. Depois que Dhruva entrou na floresta de Madhuvana, o grande e sábio Narda julgou prudente ir ter com o rei e ver como ele passava em seu palácio. Quando Narda Muni aproximou-se do palácio, o rei recebeu-o adequadamente, oferecendo-lhe as devidas reverências. Após sentar-se confortavelmente, Narda começou a falar. Meu querido rei, teu rosto parece estar murchando, e parece que vens pensando em algo por muitíssimo tempo. Por que isto? Acaso foste impedido de seguir teu caminho de ritos religiosos, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos? O rei respondeu, Ó melhor dos brámanos, sou muito apegado à minha esposa, e sou tão caído que abandonei todo o comportamento misericordioso, mesmo para com meu filho, que tem apenas cinco anos. Eu o bani e a sua mãe, muito embora ele seja uma grande alma e um grande devoto. Estou pensando em suas precárias condições. Ele está desprotegido e talvez esteja com muita fome. Talvez tenha deitado em alguma parte da floresta e os lobos o tenham atacado e comido seu corpo. Vê só como minha esposa me dominou. Imagina só a minha crueldade. Por amor e afeição, o menino tentava subir em meu colo, mas eu não o recebi. Nem sequer o acariciei por um momento. Imagina só quão duro é meu coração. O grande sábio Narda respondeu, Meu querido rei, não te aflijas quanto a teu filho. Ele está bem protegido pela suprema personalidade de Deus. Embora não estejas realmente informado da influência dele, sua reputação já se espalha por todo o mundo. Meu querido rei, teu filho é muito competente. Ele executará atividades que seriam impossíveis, mesmo para grandes reis e sábios. Muito brevemente, ele terminará sua tarefa e voltará ao lar. Deve saber também que ele espalhará a tua reputação por todo o mundo. O grande Maitreya continuou, O rei Uttanapada, após ser aconselhado por Nardamuni, praticamente abandonou todos os deveres em relação com seu reino, que era muito vasto e amplo, opulento como a deusa da fortuna, e simplesmente pôs-se a pensar em seu filho. Em outra parte, Dhruva Maharaj, tendo chegado a Madhuvana, banhou-se no rio Yamuna e jejuou à noite, com grande cuidado e atenção. Depois disso, conforme o conselho do grande sábio Narda, dedicou-se a adorar a suprema personalidade de Deus. Durante o primeiro mês, Dhruva Maharaj comeu apenas frutas e amoras silvestres a cada três dias, somente para manter-se vivo. No segundo mês, Dhruva Maharaj comeu somente a cada seis dias, e ele usava como comestíveis grama e folhas secas. Assim, ele continuou sua adoração. No terceiro mês, ele bebeu apenas água a cada nove dias. Assim, ele permanecia inteiramente em transe e adorava a suprema personalidade de Deus, que é venerada por versos selenos. No quarto mês, Dhruva Maharaj desenvolveu total domínio sobre exercício respiratório, e assim inalava-ar somente a cada doze dias. No quinto mês, Maharaj Dhruva, o filho do rei, já tinha tão perfeito controle de sua respiração que era capaz de ficar em pé sobre uma perna só, assim como uma coluna permanece erguida, sem movimento, e concentrar sua mente plenamente no Parabrahman. Ele controlou inteiramente os sentidos e seus objetos e, dessa maneira, fixou sua mente na fórmula suprema personalidade de Deus, e não se deixava distrair com nada mais. Quando Dhruva Maharaj atraiu assim a suprema personalidade de Deus, os três mundos começaram a tremer. Conforme Dhruva Maharaj, o filho do rei, mantinha-se estavelmente de pé sobre uma perna só, a pressão de seu dedão baixou metade do nível da terra, assim como um elefante transportado num bote, faz a embarcação balançar para a direita e para a esquerda a cada um de seus passos. Quando Dhruva Maharaj tornou-se praticamente o único em peso do Sr. Vishnu, a consciência total devido a sua plena concentração, fechando todos os poros de seu corpo, a totalidade da respiração universal ficou sufocada, e todos os grandes semideuses em todos os sistemas planetários sentiram-se sufocados, refugiando-se assim da suprema personalidade de Deus. Os semideuses disseram, Querido Senhor, Vós sois o refúgio de todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Sentimos que todas as entidades vivas estão sufocadas com seus processos respiratórios interrompidos. Nunca experimentamos semelhante coisa. Uma vez que sois o refúgio último de todas as almas rendidas, estamos, portanto, nos aproximando de vós. Por favor, salvai-nos deste perigo. A suprema personalidade de Deus respondeu, Meus queridos semideuses, não fiqueis perturbados com isso. Tudo isto se deve à rigorosa austeridade e plena determinação do Filho do Rei, o Canapá, que agora está inteiramente absurdo, pensando em mim. Ele obstruiu o processo respiratório universal. Podeis voltar a salvo a vossos respectivos lares. Vou parar os rigorosos atos de austeridade deste menino e ficareis a salvo desta situação. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.